O mundo passa por vários tipos de ebulições políticas, vários tipos de problema e a história hoje é um tanto quanto distorcida quando falamos da grande ameaça comunista querem fazer que na verdade não existe, que isso é um mito, que isso é algo irreal entretanto é algo que está sempre presente Bom, agora a Coreia do Sul tomou uma atitude drástica Muitos estão chamando de um golpe militar e que vai ser instaurado uma ditadura militar Outros estão dizendo que é um contra-gol, então existem opiniões diversas O atual presidente da Coreia do Sul, ele é conservador e ele até, muitos chegam a dizer que ele defende muitas bandeiras parecidíssimas com o que o Trump defende Então a mídia logo já está correndo para fazer essa ligação entre ambos E ele agora declarou lei marcial na Coreia do Sul Por quê? O resumo é o seguinte Ele alegou que a oposição está, junto com a Coreia do Norte, tentando destruir o país como é atualmente O sistema político, estavam tentando fazer o impeachment dele para assim assumir o poder E aí conseguiu fazer esta, vamos dizer assim, reunificação com o norte num futuro próximo Mas, vocês sabem, de uma forma em que o norte prevalecerá Então são várias acusações que estão sendo colocadas na mesa Então o que ele está fazendo? Ele está dizendo, olha, só estou fazendo isso por causa dessa ameaça comunista Por causa da Coreia do Norte Visto que a Rússia invadiu a Ucrânia Aí a Coreia do Norte cedeu soldados para a Rússia, entrou na guerra Aí também a Rússia, é lógico, apoia muito a Coreia do Norte Recentemente as tensões entre os dois países ficaram enormes Inclusive uma ponte lá que liga foi explodida pela Coreia do Norte Então, tudo isso acontecendo Bom, recentemente eu estive na Coreia do Sul E fui lá na fronteira da Coreia do Norte Quem não acompanha aí, depois dá uma olhada lá no canal Trilha Global no YouTube Tem nosso vídeo lá E nós vimos de perto E o que o povo sonha é uma reunificação sim Mas não é uma reunificação como alguns estão defendendo em que o norte prevalecerá E aí tudo vai virar o pensamento do norte O povo quer uma reunificação do jeito que a Coreia do Sul está Com a prosperidade, liberdade, etc Mas existe a vertente ali dentro que não deseja da forma que está Quer mudar E aí foi o que o agora atual presidente usou para declarar Lei marcial Vamos para a tela? Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Bom, e se você não está participando A minha rifa no dia 31 de dezembro vai sair 45 centavos o número E você tem a chance de vencer e ganhar aí um iPhone 16 ou 7 mil reais no Pix E quem comprar mais números, 3 mil reais no Pix, tá bom? Recadinho rápido Primeiro link na descrição, participa aí 31 de dezembro Meus amigos, as forças de segurança, então Os militares foram colocados na rua pelo presidente O que ele fez? Ele decretou a lei marcial A lei marcial, gente Os direitos políticos, direitos civis, a constituição, é tudo esquecido Esquece Quem manda é o presidente O que ele escrever lá já era Quem for preso, acabou esses direitos básicos Já era, tá? Então enquanto vigorar a lei marcial Então ele fez essa declaração de lei marcial E aí a oposição já foi convocada para ir para as ruas E eles já estão se manifestando já tem um tempo Mas convocados aí para a rua novamente O líder da oposição declarou que Olha, esse daí não é mais o presidente Vamos ocupar as ruas E aí os militares tentaram impedir que os congressistas entrassem para o Congresso Uma parte não conseguiu Mas outros já estão lá dentro E fizeram uma votação contra a lei marcial E aí venceu com 190 votos A favor de derrubar a lei marcial do presidente E não teve nenhum voto contra Então todos os 190 que estavam lá dentro Votaram a favor para derrubar E aqui vocês estão vendo as forças militares Os militares entrando no Congresso Veja, entrando pela janela ali, arrebentando Bom, então até o Rob, ele comenta aqui A menos que o presidente tenha planejado uma ditadura militar Com apoio dos líderes militares Parece que o presidente da Coreia do Sul Não pensou em sua declaração de lei marcial Por que ele está dizendo isso aqui? Com essa derrubada do Congresso Da lei marcial? Agora vamos ver Se o presidente da Coreia do Sul não tiver o apoio dos militares Eles vão... Bom, já derrubou a lei marcial Acabou então E não vão apoiar ele Mas eu desconfio que possa ter sim o apoio dos militares E aí a coisa está andando Bom, esse daqui é o presidente da Coreia do Sul E ele fez a declaração agora há pouco Lembrando que eu estou aqui na Ásia, gente E não estou muito longe da Coreia do Sul, não Então eu vou acompanhar aqui de perto Tudo o que está acontecendo E vou atualizar vocês aqui no canal Aqui, os soldados sul-coreanos impedindo os parlamentares de entrarem no parlamento Após a imposição da lei marcial pelo presidente Yeon Suk-yeo Além da oposição, alguns partidos governistas também estão criticando a decisão dele Com muitos acusando ele de golpe de Estado Então, muitos estão dizendo assim Olha, ele seria derrubado por impeachment E muitos estavam pedindo para ele renunciar e tal E aí ele está dando um golpe para não sair do cargo Também tem essa versão Então, ele está dizendo Não, eu estou fazendo isso porque eu vou reconstruir uma Coreia do Sul livre A ameaça da Coreia do Norte está enorme E esses caras da oposição estão junto com eles E estão tentando tomar o poder É basicamente esse o discurso dele Não com essas palavras exatamente, tá? Mas é basicamente isso Aqui você pode ver, já tem muitos manifestantes por lá E que estão entrando em confronto com as forças militares Com os militares Eles estão pulando lá, né? A mureta E entrando em confronto aqui Então, a Coreia do Sul, gente Que é um país bem tranquilão Estive lá, foi algo assim Uma experiência bem legal Um país muito tranquilo Um povo educado Mas o negócio agora, ó Virou completamente, tá? Virou completamente Aqui nós podemos ver, né? Manifestantes também Pegando ali Tentando pegar a arma do militar do exército E ele se desvencilhando dela, né? Nessa daqui, né? Até a Fernanda Salles comentou lá, né? Reconhecendo a necessidade de erradicar a ameaça comunista da Coreia do Norte Em seu país O presidente da direita da Coreia do Sul Decidiu decretar lei marcial Acreditando ser uma medida essencial no momento Yon afirmou que sua decisão Visa afastar as forças comunistas Pro-Coreia do Norte E garantir a preservação Da ordem constitucional Do país Né? Então, tudo isso acontecendo Gente, tem até um timelapse aqui Né? Que o Lo Viral fez Que é bem legal, né? Já tudo mastigadinho, ó Como tudo está acontecendo na Coreia do Sul O presidente, então Ele fechou, né? Basicamente o Congresso E também mandou os militares Prenderem os legisladores Só que vocês viram, né? Que aconteceu Que ficou lá Alguns entombarricados lá dentro Né? Esse 190 aí Tá? As forças militares Foram colocadas na rua Estão tomando vários lugares Né? Enfrentamento de civis Com os militares acontecendo Aqui é muito importante Pra gente entender Por que Declarou a lei marcial Porque o principal partido de oposição Exige há várias semanas A sua demissão Já que sua esposa Enfrenta acusações de corrupção E a ameaça de um governo militar Então Eles já estavam manifestando Antes Prevendo assim Olha, ele pode colocar um governo militar Nós não queremos E já estão se manifestando, né? Antes Pra tentar derrubar o presidente Bom, esse daqui É um dos líderes da oposição, né? Que é o Lee Jae-myung E ele está dizendo Ele não é mais o presidente E aí ele convocou o povo, né? Pra que Vá às ruas E também fez um chamado ali Aos militares, tá? As forças de segurança da Coreia do Sul Também entraram no edifício da Assembleia Como eu mostrei pra vocês E veículos militares aqui, ó gente Chegando, ó Olha lá, ó Então, muitos veículos Olha lá Um veículo aqui, ele fecha a rua, né? E aí o comboio dos militares Passando ali E tudo indo Grande parte Primeiro indo em direção à Assembleia Ao parlamento, né? E muitos tentaram, né? Bloquearam lá a entrada Tentando resistir Mas a coisa está assim Então é assim Se ele Tiver ali O apoio dos militares Ele vai conseguir Por meio da força Colocar Esse governo Vai ser um governo militar E a lei marcial Vai ser mantida Tá certo, gente? Então no momento Que eu estou gravando Esse vídeo A situação é essa Pode ser que depois A coisa mude Com o passar das horas Mas vai pro ar pra vocês E talvez já tenham mais novidades Ele pode ter caído Ou não Ter conseguido colocar Ele já está dizendo Que quem não respeitar A lei marcial Vai ser preso Vai ser punido Porque a lei marcial Também tem toque De recolher Essa é a realidade Então esse aqui É o resumo Já pra você entender De cara O que é que está acontecendo Aqui pertinho Na Coreia do Sul Então fica ligado Aqui no canal Porque qualquer coisa Também que surgir aí Eu vou atualizar vocês Com mais vídeos Então é importante Que você atualize Aqui as suas notificações Clica nela E coloca lá Pra receber todas as notificações Então veja aí Tá bom? É isso, gente Então deixa um comentário Se inscreve no canal Ative as notificações Pra não perder os próximos vídeos E participa aí da rifa Primeiro link na descrição 31 de dezembro Você pode ganhar Um iPhone 16 Ou R$ 7 mil No Pix E quem comprar mais R$ 3 mil No Pix Tá bom? Grande abraço Que Deus abençoe E até a próxima